Vai, Hundley! Faz eu lembrar daquele fodido! O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor que eu senti assumiu Quando subi, tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um Vê, fica, voltar Mas na 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 Quero um conselho, procure a obra Pois eu mudei, não sou uma estroxa Oh na na, tem que aprender Oh na na, pra não me perder Oh na na, tem que aprender Tem que aprender, pra não me perder Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um novo Que mando perder Robi Sou doido Com você no pensamento Coração partilho Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Adriano de Paraupebas É Adriano Estou dividido Meu amor Eu vou te dar paixão Desde que eu Abotou Porra, seu cara Eu não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas Agora tem consciência Certo pra mim Difícil é decidir Nossa, na banha ele tá Mas é certo pra mim Porra, meu cachorro Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Com a opção Vendo suas fotos Com o meu rato Caio à noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Fim do ano O lançamento dele Eu entendo Não posso te amar Tem que passar pela Bensina da produção Amanhã, meio-dia No meio da noite Eu te ligo pra saber Como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Por isso sofro Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar Você vai botar Sei que é errado E virou amor A três Sei que é errado Mas hoje é dia Bifoca Um fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O Superbop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar Voar Subiu 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 Com O águia O tempo bom deve se apartar Robson 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 Isso, o Gaiato! Paranoca! Até o 3 horas, bebê! 5 da manhã! 5 da manhã! Canal Rian Mix e CDs no Youtube O DJ Lohan, cheque moral Só tô a capa dando cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Sossega, eu sou, eu sou mal E aí, Natália! Oi, oi, tá aqui, tá aqui, tá aqui Do nosso modo, vai buscar Vai, vó, pega ela E aí, Catarina? Tá capa de favela E puxa o cabelo, puxa o cabelo Vai, vó, que não anda só, moleque Fica sem calor Chama o Flamengo pra calar com ela Representa, vai, vó, vó, vó Fica tranquilo, fica numa boa Ela é novinha, ela não é coroa Fica tranquilo, vai, vó, 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 v B.J. Rodley B.J. Rodley Papai tá na casa, vamos nessa Cordinho, desse jeito Cê me deixa louca Botando a tinta toda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Alô, Cheiroso Cê vai chamar o Cheiroso Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Secretário falou que tem cem aqui, Cheiroso Entra no clima, entra no clima Entra no clima, fica, 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 fica Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra tu Reduzindo um pouquinho de volume, né, Marcos? É porque eles já são cinco da manhã Meu Deus do céu Chim, né? Tá gravando, tá? Tá gravando? Roca Lua! Roca Lua! Barbearia Bebê do corte Yes! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar E bem pra te amo E bem, e bem Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Alô, Jaque! Sei que vou bem Mas vou bem O que já era bom O que já era bom Ficou perfeito É a evolução É a evolução Te amo Te amo Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Numa noite Numa nada A bênção tomou Voltar no coração No dia em que eu te vi O meu parceiro Olha o Fabinho Fígado de aço No incluir Pompendo fronteiras Esse cara Longe gastado É a evolução Não Amor Venha assim Tão divertido É a evolução 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 Vai morrer muito feio Mano Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Olha Barro Barreto Os sonhos e planos É a Nilda É a Nilda meu amor Não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Ela comandando O bairro do Guamá Beijo meu amor Nilda Beijo pra você Tô cuidando do nosso filho aqui Tranque essa porta e vem Tranque essa porta e vem Te quero Te amo Me faz tão bem Escuta filha Tranque essa porta e vem Te quero Te amo Me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Diz que não vai mais Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu filho Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Alô, meu cantor, o RC10 Cadê ele? Cadê ele? Você era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Muito por amor, agora vou curtir a vida Chora e me liga e implora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te saudar Chora e me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar É a ruivinha de Marabá Pororocachuba É roguer! A tecnologia mais perfeita está aqui Novo Mega Robson Silson os lanches, o melhor lanche de Belém Cinco e meia da manhã Espera aí, Marcos Espera, não é o que você está pensando Se acalma, assina que acabou de ver Vou jogar isso aqui Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Olha a Rainha Chaco Eu te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra Nilda ficar Não quero outra chance porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que planteou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Olha a Rainha Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor A obra Muita paixão, hein? Portal do Arrocha Não se espera Não é o que você está pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Vai vir dessa história Vai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, olha, olha Aí lembrou de mim, não teve jeito Só no peçado, viu? Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ivan Macedon Manda 007 O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Bem na tua cara É o meu coração Ele só vai voltar a bater Quando você aparecer Então volta logo Até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo E traz Traz de volta o meu sorriso Alô, Rônia Charges O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Bem na tua cara Ah, 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 ah É o grilo Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 24 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora E é o show do Robert Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel De graça ou pagando Só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh É o pelo Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar e não estar com você Chega da tremendeira O mal na barriga Que ama demais Não suporta uma briga Mais um pacote aí, Yuri, por favor Mas faz a gente sofrer Meu velho Irã Mudando de assunto Você tá tão bonita É você, meu velho Que cheiro gostoso Que vem de você O técnico de áudio De number one do Estado do Pará E se eu te contar Você nem acredita Ao lado Se eu tava Do homem dos cenários Fagre de Oliveira Pra quem, meu? Pra quem brigar Se eu moro aí Se é uma espécie de um vício E aqui tá O plástico É mais comissado Nas aparelhagens Yuri Cardoso Pra quem brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade Vai me dar vontade De você É lua É lua Vanda MC Sucesso Canal Rian Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Era pra gente Mas Que não era capaz Selado Prepara o café Prepar o café do meu velho irão E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Será que eu posso, meu velho? Mano DJ Elias Batidão Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Isso, já basta eu Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alesa meus cabelos Tira o meu Pega a beleza, vai Conta a sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Obrigado, obrigado, Paranoca Obrigado, meus amigos Marcos e Gaiato Estamos juntos Alivei o gafanhoto digital da Amazônia Obrigado, meu brother Você me apresa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vai, Handley Faz eu lembrar daquele fodido Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você me apresa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Eu voltei Mas agora só pra ficar O que jamais Eu um momento Pude esquecer Vou te dar Estrela Estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar Amor Tem coragem Tem coragem Tem coragem Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah, 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 ah Se de lá de mais bela É o teu olhar Próximo O sol Você Tem o dom de iluminar Isso foi O sol E a mais bela Luz do luar Eu vou Vou levar Flores brancas Pra celebrar Vem, meu rei Isso vai lhe tentar Amor O rei Tá na água Ah, ah, ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah, ah, ah Sintilante Mais bela É o teu Olhar O teu rei Achei de graça Achei de graça Fez chorar Fez chorar meu Eu amo você, meu amigo É mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Se eu vou te esquecer É mais assim Eu quero te conquistar Queria te conquistar Eu só queria te amar Robinson Robinson, meu irmão Com seu olhar sedutor Meu parceiro Rony O cara que arrebenta Do Robinson, meu irmão Agora eu sei Esse tem história, meu irmão E faz não O cara que arrebentou Em 2019 E agora faz sucesso Junto com Robinson E em todo o estado Do Pará É o Rony Cadê o Renato Teu pai, meu irmão Meu irmão O milha rei nuclear Considere com muito carinho Onde tudo você Começou, na verdade Onde a porta se abriu Na família Rei nuclear Esse é o Rony O cara que fez a onda Lá no aniversário Do Marque do Curuí No rei nuclear Sucesso, viu Rony Um abraço A minha lua nilha Por ali na área A Jaque A Ruivinha Você só usou e abusou Agora ela tá fechadona Com a pororoca Show, bebê É a sensação do momento Meu amigo bebê É o lado do pé, meu irmão E eu não posso Esse é do pé, ó Ele é fã do Petru, meu irmão E fazendo sofrer Vou conseguir E aí, bebê Encontrar outro amor Isso é Robson Eu vou te esquecer Bora pra cima, Rony Você quebrou Oh, baby Estamos juntos, meu grande amigo DJ Marcos Você é meu Você é meu Disse adeus Não me deu o tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar E você iria me deixar de vez Olha a reta final do hobby Viu, galera Disse adeus E eu saí Porque a nossa produção É o da rua Vai começar a trabalhar Tando e implorando A quase toda Pra gente sair fora Pra parar o pé Você é o meu homem Não me deixa Bora, Flavinho Para o pé Mas tem coragem Não me deixa Só que você tem que dormir Comigo de costas Quem me deu o tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar E você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí Correndo No meio da rua E também implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixa Assim Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim A sequência Pra quem gosta É meu velho Irã Meu século de Aldirã Agora o que me resta Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre Meu corpo Eu queria que você me entendesse Nossa bem a Luaninha E voltasse atrás Por isso escrevi A canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toque em seu coração Te procuro sem saber aonde está Nós Seis 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 Alô, DJ O show vai começar Vamos ajustar o som Você vai se apaixonar 1, 2, 3 1, 2, 3 X, X, X X, 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 X X, X, X X, 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 X Oh, yeah Costeiros, X X, X, X Meu rei Vamos lá A sua hora chegou Parabéns pelo cross Olha o bicho velho Como dá certo pra galera Olha o bicho velho Quero sentir você Você Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Lastando tecnobega Não queria nem saber Quando toca tecnoa Galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Lastando tecnobega Não queria nem saber Quando toca tecnoa Galera não quer parar É a onda do momento atualiza Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a tecno que rolava Ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a tecno que rolava Ninguém sozinho ficava Dança, 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 dança Vai, Gouamai! Chegou o superfí, o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhal e no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som DJ Hadley Chegou o superfí, o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhal e no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Esse trio de qualidade digital É um show desse ligar Onde ele toca Mas sucesso é só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Ele faz, ele anuncia É o que você vai lançar Superfí, o promo show Esse eu vou anunciar Ele faz, ele anuncia É o que você vai lançar Superfí, o promo show Esse eu vou anunciar Ele chega pra arrebentar Rola duas mixagens Fazendo você dançar DJ Anderson Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens, fazendo você pensar DJ Ellison, é do pop som DJ Ellison, é do pop som É pra dar puta Tu gosta, né rapaz? A produção já mandou te ligar Se eu for preso Vocês vão junto comigo, viu Luan? Ei, o hobby tá na área Sinta a pressão Porque o hobby é o hobby Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas acontece Se eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Mas se foi amor Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Acabou nós! Robson Vem de semana a barra vai começar Em castanhal à noite eu não vou parar Minha companhia que vem pra cá Vem a curtir Se você entra você não quer mais sair Eu vou pra pé já vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Ultra dançou um show de iluminação Vem, 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 vem O nao E o que nos veja é só Totalmente diferente Manda amor O descerido tá voltando pra quebrar Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz e agora sei Alô, meu nego graxa É nóis, digaçada Amor Nego graxa Não aceito que tudo acabe assim Nego graxa Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Abaíela, Abaíela, Abaíela Abaíela, Abaíela Rian Mix CDs Parará, cachorro Chegou Quando o povo Começa a posição O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade O som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vem, meu rei Oh, roda Chegou Chegou MDR do Ará Obrigado, galera Obrigado, galera Olha, acordaram o homem De longe 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 Tupinambá 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 Parará Tupinambá Parará Tupinambá Rei Que sempre foi rei Nunca perdeu Mas está de carinho Tupinambá 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 Com o DJ Tupinambá Alô, Betinho, promoções Minha união Que fazem a força Pra vencer Tupinambá 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 Vem a nossa reta final Prepare-se que agora Você vai ver No caldeirão Sangue quente Já falei isso dez vezes Escute o som do treino E terra Assim bater De longe De longe Prepare-se que agora Você vai ver No caldeirão Sangue quente Ferrer Agora o meu chefe Rogério chegou Tendo que parar Assim bater De longe 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 Mentira, Graxa Levaram, Graxa Calma aqui Daqui pra segunda Devolve Obrigado, galera Realmente Eu tenho que parar A produção Que ainda gosta Pra me dar porra Calma, Rogério Tupinambá 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 É a nossa última Tupinambá É só o aço Partiu É o pé Eu preciso saber Como se encontra Essa luz Cadê minha camisa Que faz meu coração Obrigado, Gaiato Ter mais forte Obrigado pela recepção Até a próxima Mas eu sei Que você Está em algum lugar A me esperar Me esperar Valeu, Marabal Valeu, Marabal Se liga, hein A tecnologia mais perfeita está aqui Novo Mega Robson A tecnologia mais perfeita está aqui Novo Mega Robson Boa Segunda